Nossa cidade, nas ruas do céu, vale o palco e no bar Na arte de rua, do sal e no mar Se liga pasto, o rio, o sinto e a execução Não é que não tem, no nosso céu, no norte, foge o coração É que o tambor parece ao tanto da alegria Vamos ao jogo da serrinha, vou na fenda das demais Pega do sal, eu faço conto na polia Na magia da serrinha, o meu rio é muito mais Bate o tambor para saudar toda alegria Vamos ao jogo da serrinha, o meu rio é muito mais Pedrão do sal, eu faço conto na polia Na magia da serrinha, o meu rio é muito mais Nesse grande acordo nacional Tem crítico e legítimo e o escandal Olha aí, eu tô de olho na grana Comprado de serrinha, o meu carnaval Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem